Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro As Dores da Alma do Hamed e hoje conversando novamente sobre mais uma chave da irresponsabilidade. Vamos ao início. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria a alívio e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque, certamente, ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, por repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente, formam uma colina, logo depois um morro, e com a constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e, finalmente, uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos a nossa própria realidade. Acho que a gente pode iniciar por aqui. Aberta e comentário. Interessante as colocações do Hamed, né, Tássia? Porque, assim, e é pura verdade, né? Porque, no momento em que nós deixamos de escolher, escolhendo ou deixando de escolher, a gente vai ter consequência disso, né? Inevitavelmente, a gente não pode responsabilizar outras pessoas, o externo, de qualquer forma, seja Deus, seja o universo, seja o outro, por aquilo que é de responsabilidade tão somente nossa, né? E eu acho que, quando a gente adquirir essa consciência de que tudo aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, é uma produção, nós estamos criando, nós estamos emitindo ondas, nós estamos emitindo informações, digamos assim, para o universo de coisas que estão dentro de nós. E, automaticamente, isso gera conexão, né? Então, o quão relevante é, o quão importante é a gente se atentar para isso. E, até no momento em que nós estamos na inércia, nós estamos escolhendo. Então, eu achei muito interessante várias falas aqui, né? Essa é a primeira aqui. Evitar e não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Então, pensa no tecido. Cada microfibra que existe nele foi uma construção. Então, em termos de criação mental, isso também. E para nós que temos a consciência de que as nossas criações mentais, elas geram a nossa psicosfera, que gera a conexão com o universo. Olha que forte é isso. O quão forte é. Então, a gente tem essa consciência, é muita responsabilidade, né? E essa outra parte que ele coloca aqui, somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, sejam elas quais forem. Porque, certamente, ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Então, isso também indica que há permissões, há consentimento em algumas coisas que nos acontecem, mesmo que a gente não tenha consciência disso, há uma autorização de nossa parte para que as pessoas nos tratem de determinadas formas. Então, nós temos que começar a pensar naquilo que nós estamos construindo em nosso pensamento, até porque isso também vai ditar a forma como os outros nos tratam. Então, cara, isso é forte. É muito forte. E eu também acho bonito quando ele coloca ali do grão de areia, né? Quer dizer, se a gente for ali e observar um grão de areia, a gente nem consegue ver, né? Mas é bem isso que você disse aí da fibra do tecido. É que a gente não percebe essas nossas micro-atitudes, essas nossas micro-escolhas que estão se dando a todo momento, né? Então, eu acho que a perceber, assim, o pequeno faz muita diferença. Muita diferença. Pode não parecer para a gente num primeiro momento, né? Mas é entender, assim, nós somos realmente a soma dessas pequenas atitudes, desses pequenos pensamentos. Então, o pequeno importa muito. Porque, às vezes, a gente está indo em determinadas tendências, né? A gente fala assim, ah, não, mas isso é tão pequeno. Mudar isso pequenininho não importa. E não entende que, na verdade, nós somos essa soma pequenina de tantas coisas que viram o grande, né? Então, é esse grão de areia diminuto que, num primeiro momento, a gente não percebe, mas daqui a pouco a gente faz tanto que virou essa montanha, né? Essa cordilheira inatingível até, né? Que depois a gente não consegue transpor, não consegue ver novos horizontes, né? E eu também achei muito bonito esse segundo parágrafo que ele fala, assim, né? Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, nós estamos escolhendo esse resultado. E, às vezes, a gente acha que não, né? Ou seja, de um leque de opções, a gente faz uma escolha, talvez vislumbrando que aquilo possa acontecer, não querendo que aconteça, mas aí, na hora que acontece, fala, meu Deus, mas como que aconteceu? Ou seja, dava para prever, né? E nós somos responsáveis por isso, por mais que a gente não tenha... E, em geral, a gente não conscientemente escolheu aquilo, né, Dani? Então, assim, é pensar isso, assim, dentre uma gama de possibilidades, o que eu posso fazer hoje, sabe? E me vem muito, assim, na cabeça um exercício que a gente poderia fazer, assim, né, todos os dias, de pensar, assim, olha, isso que, para mim, não tem grande relevância, deixa eu pensar nas possibilidades que eu tenho de escolha e na possibilidade de eu estar vislumbrando o que isso pode gerar. porque é no pequeno que depois, nas grandes decisões, muito mais difíceis, é que a gente vai tomando consciência e, de certo modo, vai fazendo um treino, né? Então, assim, se alguém teve um dia difícil e escolhe desabar isso em mim de algum modo, né? Porque é muito normal. Às vezes, a pessoa não tem o equilíbrio e aí passou um dia ruim, o problema não era necessariamente com você, mas acabou jogando o problema em relação, né, em cima de você e aí é nesse momento que você tem que parar a serenar e é difícil mesmo, né? Porque a nossa tendência é revidar, né? Mas é pensar, ainda assim, nesse momento, a responsabilidade é minha porque, diante disso, eu tenho escolha e aí é observar quais são as escolhas que você tem e as consequências que tem nisso tudo, né? Então, veja bem, eu posso revidar e, momentaneamente, isso me dá, de certo modo, uma satisfação porque eu dei na mesma moeda, né? Mas quais são as consequências disso? E é interessante perceber que são nesses pequenos momentos que, inclusive, grandes consequências muito mais irreversíveis que a gente sequer imaginou, né, Dani? Então, assim, a proporção de coisas grandiosas de um momento ali que o silêncio era o mais oportuno, mas a gente decidiu falar de uma forma ruim, num tempo ruim, numa intensidade ruim e acabou desandando tudo. Então, eu acho que observar esses momentos que a gente já viveu, essa experiência que a gente já conquistou e aí, nesses momentos, é pensar assim, olha, por mais que me seja muito difícil ainda, é pensar assim, eu vou serenar ou eu saio, né, fico em silêncio, não revido, ou eu tento amenizar e ir fazendo isso com a vida mesmo, né? Porque a vida é isso, são essas microescolhas que a gente está fazendo ali todos os dias. Você quer complementar mais alguma coisa, Dani? A vida acontece no dia a dia, né, Tássia? A gente às vezes pensa que precisa de coisas extraordinárias, mas a vida vai estar sendo construída a cada segunda, a cada microescolha, como você colocou, que a gente faz, a cada reação que a gente tem àquilo que nos acontece é a vida, é muito cedo. A dinâmica da vida é essa. Então, se a gente deixar para pensar e para modificar coisas grandes e não pensar no cotidiano, que é onde está a nossa ação, que é isso, a nossa ação ela está no presente, ela não está no passado e nem no futuro, ela está no presente. Então, eu acho que a gente adquiriu o hábito, construir esse hábito em nós e nos observarmos no cotidiano, na miudeza do dia a dia, no pequeno, porque é a partir daí que a gente pode construir um eu melhor, né? Que bonita, mas é, é bem isso mesmo. Pode o homem, pela sua vontade, com seus atos, fazer com que não se dê acontecimentos que deveriam verificar-se irreciprocamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, uma pergunta do livro dos espíritos, né? E ele continua assim, tendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo não se trata de um simples querer caprichoso, em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis existências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado de imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral, já alcançou um certo grau de independência exterior e faz os seus julgamentos baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes confetem e estão despertos para a realidade. Hamed, Pedro Hamed, aberto a comentários, Dani. Rapaz, sabe que, quando ele fala assim, o indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos se constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. Como a gente vivencia isso, né, Tássia? Como a gente vivencia as pessoas fugindo da responsabilidade daquilo que elas mesmas escolheram, sem esquecer, sem lembrar, aliás, de que isso é um produto, né? É o resultado daquilo que elas escolheram, né? Então, às vezes, a gente começa a culpar, né? Meio que tudo, assim, pelo que nos acontece, por aquilo que a gente vivencia, achando que isso é externo, mas não é. E ele coloca, né, que o homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. E me parece que esse código de conduta moral, ele está alinhado com as leis universais. Ele está alinhado com as leis morais. Então, quanto mais alinhado a gente estiver com as leis universais, que valem para todo mundo. As leis universais, elas não valem só para mim ou só para você, é para todos. Se você tem consciência ou não delas, elas existem e nós somos, digamos assim, conduzidos por elas, né? Então, eu acho que quando a gente se aproxima mais, a gente vai adquirindo mais maturidade, ao passo que vai tendo uma vida mais feliz também, né? Porque a vida consciente é uma vida mais consciente. Quando ele fala que os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. E é realmente isso. Quando você percebe uma pessoa com mais maturidade, você vê que ela não culpa os outros, que ela não culpa Deus e o universo e seja lá o que for, né? Qual a crença dela. Não. Ela se responsabiliza e, automaticamente, isso traz uma leveza nos relacionamentos. Porque essa cobrança, essa necessidade de que os outros nos façam felizes, de que os outros nos apoiem, de que os outros qualquer coisa, ela traz um peso muito grande para a nossa existência. A gente aqui não tem consciência disso. Então, assim, quanto mais amadurecido você é, melhor vida você tem, mais felicidade você tem, melhor convivência você tem contigo e com os outros. É uma qualidade de vida interna que se desdobra externamente, né? Que a gente não entende muito disso, mas a forma como nós nos relacionamos conosco, ela dita muito a forma como a gente se relaciona com os outros e também a forma como a gente se relaciona com Deus, né? Então, assim, que são os três relacionamentos chaves da nossa vida, né? Bonito, né? Nessa pergunta do livro dos espíritos, eu acho que cabe a gente comentar um pouquinho mais porque é bonito, né? Pode o homem pela sua vontade e por seus atos fazerem com que não se deem acontecimentos que deveriam verificar se ou seja tem uma programação espiritual, teoricamente alguma coisa iria acontecer. E aí ele fala, né? Pode o homem pela sua vontade e por seus atos fazerem com que esses acontecimentos não se deem, né? E aí olha que lindo, pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida ou seja, não é ali um simples mudança no querer mas é uma mudança em toda a vida, né? É de fato aquilo que a gente fala dessa responsabilidade porque a partir do momento que eu escolho me tornar melhor que eu escolho fazer atos diferentes falar palavras corretas na intensidade correta na hora correta quando eu decido tomar também melhores atitudes vários acontecimentos que se dariam podem não acontecer, né? Então a gente pode mudar o curso da nossa vida de uma forma positiva e que bonito, né? Porque é uma coisa que a gente comenta muito que é de certa forma uma liberdade muito grande, né? Dani saber assim que de certo modo eu estou construindo o meu destino e por mais que teoricamente eu viria para passar por determinadas provas aquilo pode ser amenizado, né? E a misericórdia divina ou seja se eu me comprometo com a minha vida com as minhas escolhas com as minhas mudanças o quanto também eu não colaboro para o meu próprio amadurecimento e também do mundo e o quanto provas que me viriam são ali amenizados ou até excluídas, né? E eu acho que a pensar sobre isso, sabe? Me vem muito aquela questão do livro dos espíritos, né? Que ele pergunta olha, tem algo que a gente possa fazer para vencer as nossas más inclinações, né? E aí vem aquela resposta extremamente constrangedora que é sim e em geral por uma pequena mudança, né? Uma pequena vontade que a gente usasse a nosso favor e aqui me vem da gente falar um pouco dessa vontade assim, né? Que ele fala ali assumimos a responsabilidade por nossa vida usando de determinação e de vontade ou seja tem como vencer as más inclinações? Tem e em geral como dizem ali no livro dos espíritos por uma pequenina vontade então é esse exercício, né? E é perguntar assim como é que anda a nossa vontade, né? Se nós somos responsáveis e se a lição vem o tempo todo falando para a gente se responsabilizar pelos nossos atos é pensar assim como é que anda a nossa vontade a nossa determinação de fazer diferente, né? E é revisitar algumas coisas que eu acho que a gente já falou, né? Às vezes a nossa vontade ela travou ali em alguma dor que a gente vivenciou em algum trauma em algum momento, né? E é pensar assim mas eu tenho que curar isso daqui para que de novo esse rio da vida que é essa vontade mesmo que é inata a nós essa vontade de evoluir que nos pertence por sermos de Deus, né? Por sermos filhos do Pai então é pensar assim será que essa minha vontade não está paralisada em algum trauma em alguma dor que eu vivenciei? Será que essa minha vontade não está paralisada ali no passado por algum momento bom também que eu vivi que não está se repetindo no presente e que de certo modo me faz querer estacionar na vida não ver sentido nas coisas ou achar que a vida está me devendo alguma coisa, né? E eu acho, Dani que esse pegar a responsabilidade da vida nos traz muita humildade sabe? Que eu acho que a gente passa a aceitar a vida do jeito que é sabendo que aquilo o lugar onde a gente está a forma que a gente está a família em que a gente está foi o melhor que a gente angariou com o que está e que isso não é conformismo sabe? Isso não impede que a gente vá atrás de mais coisas melhores mas que a gente saiba que o nosso lugar é exatamente ali onde a gente está e que cabe a nós responsáveis que só vamos fazer o nosso papel, né? Então amadurecidos é entender que a vida é do jeito que é e que a gente saiba fazer o nosso melhor responsável que somos, né? Se tem mais alguma coisa para contribuir É entender que a vida é do jeito que é mas também tem capacidade de mudança, né? Fazer sempre o que está em nossas mãos, né? Eu me recordei quando você estava falando sobre a questão de poder amenizar alguns percalços que a gente tem no caminho, né? Tem uma história que conta de um espírito que encarnou com um certo comprometimento e ele tinha uma previsão de desencarno na juventude só que ele começou logo jovem o trabalho no campo espírita, né? E adotou algumas crianças e ele tinha tipo sete filhos adotados ele solteiro trabalhava e tudo mais e ele trabalhava numa fábrica de alguma coisa não me recordo exatamente do que era só que o seguinte era para ele desencarnar com vinte e poucos anos por aí então ele teve um acidente nessa fábrica e ele eu acho que temputou um dedo dele foi isso que aconteceu e aí ele foi questionar a espiritualidade do porquê daquilo ter acontecido com ele sendo que ele era um trabalhador do bem digamos assim só que aí ele foi condado a a ter conhecimento de algumas outras existências dele e da previsão que era para acontecer que não era para ter acontecido algo tão pequeno assim e por conta justamente dele estar nesse trabalho no bem ele estar comprometido com isso é que foi amenizado então assim para a gente entender que nós também somos espíritos imperfeitos e temos muitos compromissos ainda muitas comparações muitos ajustes para serem feitos então a gente tem essa dinâmica assim da responsabilidade da consciência de você entender que nós somos construídos também aquilo que a gente já viveu tudo aquilo e a gente tem essas memórias e aos poucos a gente vai fazendo esse processo também de ajuste de reparação e tudo mais e Deus nos permita em misericórdia e amor e nos proporciona sempre oportunidades para que a gente consiga realizar esses ajustes é a coisa mais linda que tem então a gente ter ciência disso da responsabilidade que nós temos diante do universo da vida isso é isso eu acho que responsabilidade né Dani e ao mesmo tempo liberdade porque caramba a vida não está dando todos os dias muitas oportunidades para a gente sabe então eu acho que é bem isso que você comentou sabe é entender que a gente está ali fazendo o nosso melhor mas que a gente pode crescer que a gente pode melhorar e que a vida nos dá essa liberdade né e que cabe a nós nos responsabilizarmos mesmo né tomar toda essa vontade que é inato e gente o quanto uma vontade bem direcionada constante persistente muda uma vida e de verdade muda mesmo né então é pensar assim que eu permita que essa vontade flua como esse rio da vida que quer chegar a tantos novos horizontes que sequer eu imaginei sabe hoje mesmo eu conversava com uma colega bem sobre isso que ela estava passando um momento na vida dela em que várias coisas aconteceram de forma muito positiva que ela sequer imaginou né mas o quanto ela foi construindo tudo aquilo porque o resultado é imprevisível né quer dizer a gente está ali todos os dias plantando mas a gente não sabe os resultados grandiosos que isso pode ter ali num futuro próximo ou não tão próximo assim mas continuar né com essa vontade persistente de crescer de ser melhor né de crescer em humanidade de crescer em virtudes também e porque não materialmente também não é problema nenhum mas é entender a vida tem tantos caminhos e nós né é precisamos às vezes mesmo se apertar assim pela vida para que esprema esses talentos que a gente guarda dentro de nós e que estão ali inatos né mas querendo vir à tona então que seja mesmo esse renascimento e que a gente faça pela nossa vontade pela nossa determinação né Dani então tá vamos prosseguir a fase primordial a fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e a partir de então o princípio inteligente progride de uma maneira gradativa e constante uma cada vez maior consciência de si isto é uma crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas as criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora e depois no decorrer do seu progresso espiritual percebem que tudo se encontra na intimidade não é o mundo que se transforma o que ocorre é que elas mudam de níveis de consciência alterando o mundo em si mesmas em virtude disso o emérito pensador e escritor espírita Leão Denis resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral sonha no vegetal sente no animal pensa no ominal e por fim atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical dando prosseguimento a esse processo evolutivo no universo infinito a proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do novo testamento o apóstolo Paulo o incomparável divulgador da boa nova escrevendo aos efésios no capítulo 5 versículo 14 assim se reporta desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos despertar entretanto a condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes avivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade acho que a gente pode parar por aqui né Dani aberta os comentários eu fiquei focada nessa última frase despertar entretanto é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes avivando em nós a consciência para os objetivos essenciais acho que no momento que nós despertarmos a gente vai fazer esse percurso trilhado pelo trilhado pelo Leão Delis com muito mais facilidade né Tás que a gente a gente inevitavelmente vai passar por todas essas fardas né já passamos por algumas mas espera-se que a gente consiga passar com mais maturidade com mais facilidade né e crescer né esse projeto de autoiluminação né que coisa linda é isso né essa capacidade que nós temos que nós temos de nos melhorar de iluminar o nosso ser iluminar a nossa alma e crescer com isso né acho que esse despertar ele está aí para isso né para facilitar esse processo que nós temos o processo evolutivo mesmo né se a gente entender um pouco mais sobre isso veja que todas as obras que a gente já leu né do Ramel todas as que a gente já estudou e todas as outras obras espíritas as obras de André Luiz a coleção da a vida no mundo espiritual tudo de nos auxiliar nesse processo evolutivo né trazendo para nós muitos ensinamentos muitos aprendizados até inclusive para para facilitar o nosso processo de escolha né veja que sabe o que eu acho interessante as obras de André Luiz Luiz ele traz ele traz uns casos aqui assim bem bem peculiares né você pensa assim gente mas como é que pode ter acontecido um treinês mas tem um ensinamento lá no final né tem toda uma estruturação em prol do nosso aprendizado não tem nenhum tem nenhum caso que tenha que não traga para nós um ensinamento profundo pelo intuito de aliviar um pouco para nós né então eu acho assim que a consciência acho que a gente tem muito medo justamente por causa da responsabilidade que ela traz que a partir do momento que você desperta que você adquire a sua consciência você começa a concatenar as ideias e pensar assim poxa se eu escolher esse a consequência vai ser aquela então a gente começa a pesar isso sabe talvez esse seja o nosso mesmo ai Dani e que bonito sabe quando ele comenta aqui as criaturas começam a notar primeiramente esses princípios que lhe parecem vir de fora né porque a gente está vendo ali o exterior bem como disse a outra tradição a gente está culpando o exterior está culpando o mundo as pessoas né então a gente não está se olhando aí depois a gente percebe que o buraco é mais embaixo né como se diz popularmente né e aí a gente passa a entender que aquilo que acontece fora é reflexo nosso e depois a gente entra mesmo naquele mergulho interno de entender assim peraí mas o negócio aqui é comigo e eu acho que é bonito porque aí ele coloca ali né quando você tem essa percepção veja bem o mundo não mudou mas como você mudou como você transcendeu minimamente porque a gente não está aqui falando de espíritos perfeitos que somos nada disso né mas as pequenas mudanças os pequenos passos que a gente dá em direção à mudança o mundo muda mas o mundo não mudou fisicamente nada mudou mas ao eu mudar aí eu né exatamente eu ter novos pensamentos eu ter novas atitudes gente o mundo passa a ser diferente e aí você pensa assim gente mas que engraçado parece que o mundo mudou não a gente que melhorou um pouquinho e aí amenizou para nós mesmos e vejo bem como esse processo é bonito para a gente né porque a nossa resposta a vida é mais leve e a gente passa a ver a vida com uma maior leveza também né então é entender isso cada vez que eu mudo um pouquinho dentro de mim isso se reflete fora não porque o mundo mudou mas é porque as minhas respostas vão ser diferentes eu já não vou ser mais tão exigente com as pessoas né e eu acho isso fantástico assim mas vamos continuar que o tempo está pequeno mas gente que coisa bonita né todos os esforços da criatura servem a um único objetivo torná-la mais consciente isto é ampliar o seu modo de ver as coisas não nos esqueçamos pois de que a evolução de nossas almas nada cria de novo o que ela faz melhorar progressivamente a nossa visão sobre aquilo que sempre existiu sobre essa questão os espíritos asseveram com muita sabedoria que a alteração no rumo dos acontecimentos provocados pelo homem pode dar-se se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu portanto não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio e de que tudo que sofre goza permanece experimenta nada mais é do que o reflexo de si mesmo aberto comentários a gente viu com a frase da Joana o ser consciente não se culpa nem se lamenta apenas se transforma essa é uma frase que eu acho sensacional porque é sobre isso a evolução das almas nada cria de novo o que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu acho que tem eu não me recordo exatamente mas é um livro da Santa Teresa d'Ávila Castelo Interior então assim é como se você tivesse num quarto todo fechado e você acendesse um fósforo de repente você acende uma vela de repente você acende a luz de repente você abre as janelas em cada um desses passos a sua percepção de tudo que tem dentro se altera se modifica você tem consciência né então eu acho que esse é um processo nosso né aos poucos a gente identificando aquilo que habita em nós aquilo que tem força em nós e se for bom que a gente consiga manter e se for não for algo que agregue que acrescente que a gente consiga transformar né que a gente consiga modificar e eu acho que é sobre isso sabe e uma coisa bastante interessante essa fala de Paulo que é da parte anterior da leitura né mas desperta tu que dormes e levanta-te dentro dentre os mortos então ele fala desperta mas caminha levanta-te age entende então assim não é só você despertar só o despertar ele também não tem essa relevância toda a gente precisa se transformar que é a transformação que vai nos proporcionar a nossa evolução né e saber né essa última parte assim né que ele fala que portanto minha página não passou portanto poderá haver maturidade inicial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio de que tudo que sofre e goza percebe e experimenta nada mais é do que um reflexo de si mesmo porque a gente tem consciência que tudo foi uma construção nossa foi e é e será uma construção nossa se não tá agradável podemos modificar se tá legal podemos continuar e podemos sempre e Dani é interessante nessa desperta porque dorme e levanta dentre os mortos né porque é é bem isso que você falou né não basta se despertar não basta aumentar a consciência tem que levantar me responsabilizar e fazer ou seja essa atitude ativa de fato ela é muito interessante né e se você vai ver ao longo de várias passagens da bíblia por exemplo a ressurreição de Lázaro né Jesus não tirou a pedra né ou seja Lázaro também teve que fazer a parte dele né ele fez todos os outros milagres mas peraí a pedra você tira que é aquela questão assim a gente tem que fazer por onde né Deus tem todas as ferramentas à nossa disposição mas me parece que é bem aquilo que a gente falou até da da Tereza de Ávila que você falou do castelo interior né que é assim gente eu tenho que abrir a janela da minha casa né que claro Deus tem as infinitas possibilidades de chegar até mim mas com certeza se aumenta a probabilidade de eu ter um contato maior com ele quando eu abro a cortina da minha casa pra que eu veja o sol pra que a luz entre né então e me parece que essa atitude ativa é bem isso né a vontade usar dessa vontade dessa determinação pra mudar aquilo que a gente já percebeu né e ver onde que tá a nossa vontade tá represada onde em alguma pessoa em algum acontecimento vamos lá atrás e pegamos isso pra que a gente possa viver esse presente com presença e aí ter as atitudes os pensamentos necessários pra semear coisas melhores pra colher ali no futuro né então assim sejamos responsáveis mas é uma responsabilidade bonita porque nos dá liberdade sabe a vida nos dá liberdade pra que a gente siga adiante pra que a gente siga melhor mais fortalecido então vamos usar desses instrumentos né vamos ali fazer a nossa parte ativa de ir em busca das ferramentas que Deus tem à nossa disposição Dani você faz uma prece pra gente acho que dá tempo vamos agradecer então por mais essa oportunidade com imenso carinho com imensa gratidão que estamos aqui mais uma vez me unidos nesse estudo que tanto acrescenta pra nossa vida que traz tanta luz pra nós pro nosso caminho esperamos que com nossas palavras com nosso estudo toque também outras almas que Jesus nos abençoe nos proteja nos imunos e que da próxima vez que nós estivermos aqui sejamos ainda melhores Deus nos abençoe beijo gente então muito boa noite beijo pra todos vocês Dani beijinhos 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 Obrigado.